Das diversas orações da Bíblia, eu gosto muito da oração de Jabes. É uma oração que tem muitas lições pra gente. Por isso, no Adoração de hoje, eu quero falar sobre ela com você. Então não sai daí, porque está apenas começando o seu programa Adoração. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Adoração. Eu sou o pastor Felipe Amorim e hoje eu estou aqui pra dividir a Palavra de Deus com você. Mas antes da gente conversar sobre o tema de hoje, eu quero te oferecer uma revista que tem a ver com o tema que eu falarei hoje, que é a revista Deus Me Ouve, vou mostrar pra você mais de perto aqui. Essa revista fala sobre a oração, o poder da oração, como você pode orar, como você deve orar, como funciona essa questão da oração na vida do cristão. E esse guia de estudos pode ir pra sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram tanto a produção quanto o envio pra sua casa. A única coisa que você precisa fazer é pedir. E você pode pedir através de dois caminhos. Um deles é o WhatsApp. Tem o número aí na sua tela, é o 129-8244-4449. Manda uma mensagem pra gente e a gente vai te ajudar a pedir esse guia de estudos. Você também pode entrar no site novotempo.com barra escola bíblica. Novotempo.com barra escola bíblica. E lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Clica nela, preenche o seu cadastro e você vai receber na sua casa, sem custo nenhum, esse guia de estudos pra você aprender mais sobre a oração. E falando em oração, eu quero convidar você pra gente orar pra começar o estudo da Bíblia. Querido Pai, nós estamos aqui nesse momento muito especial com a Tua Palavra em nossas mãos. Nós vamos lê-la e nós queremos entender o recado que o Senhor tem para nós através dela, Senhor. Por favor, ilumina a nossa mente para que possamos entender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você pra abrir sua Bíblia no livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Talvez você esteja aí com a sua Bíblia já aberta, se abrindo e você está olhando pro capítulo 4 de Crônicas e dizendo assim, mas pastor, nós vamos estudar as genealogias? O que a gente pode aprender com as genealogias? Veja, existem lições nas genealogias, mas eu não quero estudar exatamente essa sucessão de pais e filhos que existem aqui no livro das Crônicas. Eu quero estudar uma história de vida que está dentro dessa genealogia, uma história de vida lindíssima e que tem lições profundas para a nossa vida. Eu estou falando da história de Jabes, está aqui em Primeiro Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 10, esses dois versículos. Toda a história desse homem está resumida a esses dois versículos. Mas você sabe aquelas histórias que são contadas de maneira muito rápida, mas que tem lições que podem durar a nossa vida inteira, lições profundas? É a história de Jabes. Então você abriu aí a sua Bíblia, Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu vou ler pra você e depois a gente vai entender o que a Bíblia está dizendo. Diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja sobre mim, ou esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Essa é uma oração simples. Aqui tem algumas sentenças, alguns pedidos, mas essa oração mudou a vida de Jabes. Porque Jabes nasceu numa situação muito complicada. E a perspectiva pra vida de Jabes não era uma boa perspectiva. O nome Jabes significa aquele que causa dores. E a Bíblia explica aqui, né, a história explica por que a mãe dele deu esse nome pra Jabes. É porque quando ele nasceu, ela sentiu muitas dores. Veja, no contexto em que Jabes nasceu, um contexto que logicamente não tinha anestesia para o parto, né, o contexto em que o parto era completamente natural, pra alguém dizer que teve muitas dores no parto, é porque esse parto foi muito mais doloroso do que normalmente seria. Isso foi tão verdade, a dor que Jabes causou a sua mãe foi tão intensa, que ela resolveu registrar no nome do seu filho a dor que ela sentiu. Mas veja, o nome de Jabes não era apenas uma referência ao seu passado. O nome de Jabes também era uma espécie de profecia a respeito do que ele seria ou poderia ser no futuro. Jabes significa, como eu te falei, aquele que causa dores. Então, Jabes cresceu ouvindo o seu nome e o significado dele. Todas as vezes que a sua mãe o chamava Jabes, vem aqui. Ele entendia aquele que causa dores. Aquele que causa dores. Imagine como cresce uma criança com esse nome, ou com essa perspectiva de vida. Desde criança, você vai ser aquele que causa dores. Você sabe que o que a gente fala para as crianças, geralmente, fica para a vida inteira. Quando você trata mal uma criança, quando você fala palavras duras, palavras feias para uma criança, aquilo geralmente marca a vida da criança, o seu psicológico, e vai influenciá-la para a vida inteira. Jabes tinha essa perspectiva. Ele poderia passar a vida inteira sendo aquele que causa dores nos outros. Só que chegou um ponto da vida de Jabes que ele não aceitou esse destino que estava se apresentando para ele. Ele não queria ser aquele que causaria dores. E talvez eu estou falando para alguém hoje que tem diante de si uma perspectiva de vida ruim. Talvez você olhe para o futuro e você não vê alegria, você não vê contentamento, você não vê felicidade. Quando você olha para o seu futuro, tudo o que você vê é tragédia. É perspectiva de coisa ruim. Então, presta atenção na vida de Jabes. Porque ele vai te ensinar o que você tem que fazer para que você mude o seu futuro para o futuro que Deus quer para você. Volta para a sua Bíblia, porque a Bíblia diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel. E aqui está o ponto de virada. É uma sentença muito simples, né? Primeiro começa o texto dizendo que ele foi o mais respeitado, nós vamos tratar disso lá no final. Mas depois diz por que o nome dele era Jabes. E em seguida, o autor bíblico diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel. A oração fez total diferença na vida de Jabes. E por quê? Não pelo fato dele orar, mas por quem ou para quem ele orava. Você sabe, não é que não há poder na oração. Há poder em quem ouve a oração. E o fato de Jabes orar fez com que cada vez mais ele entrasse em contato com Jesus Cristo, entrasse em contato com Deus e esse contato com Deus foi mudando a sua perspectiva de vida. Escuta bem o que eu vou te falar. Se você entrar em contato com Deus constantemente, a perspectiva de vida que você terá para si mesmo, será uma perspectiva de eternidade e de felicidade. Eu não estou te dizendo que você vai ter uma vida sem problemas. Não é isso. Porque o próprio Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós vivemos num mundo de pecado. Mas quanto mais você entra em contato com Deus, mais você vê a vida da perspectiva de Deus. E aqui está o segredo de Jabes. A oração funciona como um elevador. Quanto mais você ora, mais você é levado para perto de Deus. Quanto mais você ora, mais você é levado para ver a vida da perspectiva de Deus. E quando você está vendo a vida da perspectiva de Deus, então os problemas já não assustam tanto quanto assustavam. Você já deve ter a oportunidade, ter tido a oportunidade de subir num prédio muito alto. Ou quem sabe viajou de avião, ou quem sabe trabalhou em um andaime, alguma coisa assim. Alguma situação que te deixou muito alto. Quando você olha lá de cima de um prédio ou de um avião, e você olha para a rua, você olha para os carros, qual é a perspectiva que você tem? Você tem uma perspectiva de que os carros, os caminhões, os ônibus são bem pequenos, não é? Quanto mais alto você está, menores ficam as coisas na terra. A oração funciona assim. Quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima de Deus, mais alto você vai ficando. E menos os problemas da terra assustam você. Eles não deixam de existir, mas eles vão ficando pequenininhos. E você está tão perto de Deus, que os problemas já não te incomodam mais. É como se eles nem existissem, embora ainda estejam ali. Jabes orou. E ele pediu algumas coisas a Deus. Quando Jabes pediu a bênção de Deus, ele tinha a real noção do que significa ser abençoado por Deus. Nós não pedimos a bênção de Deus para a gente ter a bênção. Nós pedimos a bênção de Deus para a gente ser a bênção. Você consegue entender isso? Eu quero que você não desmarque aqui 1 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 4, Mas vai comigo para Gênesis capítulo 12. Porque aqui tem um texto que vai nos ajudar a entender o que significa ser abençoado por Deus. Gênesis capítulo 12, e eu quero ler somente o versículo 2. Deus está falando com Abraão aqui e ele diz assim, Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Será uma bênção. Quando Deus nos abençoa, ele não nos dá essa bênção para que a gente guarde com a gente mesmo. Ele não nos abençoa por motivos egoístas. Se você está pedindo uma bênção para Deus apenas por motivos egoístas, você não vai receber. Mas quando nós pedimos a Deus uma bênção, tendo a consciência que quando nós somos abençoados, nós devemos nos tornar uma bênção para os outros, aí sim, a possibilidade de Deus te abençoar se amplia muito. É por isso que eu queria que você guardasse essa frase a partir daquilo que Jabes pediu. Na Bíblia, Deus nos abençoa não para a gente ter uma bênção. Deus nos abençoa para a gente ser uma bênção. As bênçãos que Deus colocou na sua vida, elas devem ser divididas com as pessoas. Se Deus te abençoou com bens materiais, é para você ajudar os outros. Se Deus te abençoou com inteligência, é para você ajudar os outros. Se Deus te abençoou com qualquer sorte de bênçãos, é para você ser uma bênção para os outros. Amigos, quando nós compreendermos isso, as nossas orações serão diferentes. E veja, Jabes estava orando a partir da sua origem. E você lembra qual era o destino de Jabes segundo o seu nome? Aquele que causará dores. Só que Jabes na sua oração diz assim, Senhor, eu não quero causar dores aos outros. Eu já causei dor à minha mãe, mas eu não quero causar dor aos outros. Então, Senhor, me abençoa. E Jabes estava dizendo assim, Senhor, eu quero ser uma bênção para os outros. Você tem sido uma bênção para os outros? Aquilo que você sabe fazer, aquilo que Deus te deu como dom, tem sido usado para abençoar a vida de outras pessoas? Se a resposta é não, ainda dá tempo. Descubra na sua vida aquilo que você faz bem. Talvez você cozinhe muito bem. Sabe, prepara um bolo, um pão, um prato de comida e divide com alguém. Talvez você seja uma pessoa que tem muitas posses. Você tem dinheiro de vida. Ajude as pessoas. Abençoe as pessoas. Não tenha uma bênção. Seja uma bênção. Mas Jabes pediu outra coisa. Depois que ele diz, Senhor, me abençoa. Aí vem o segundo pedido de Jabes. Ele diz assim, aumenta as minhas terras. Talvez na sua versão diga assim, alargue as minhas fronteiras. Por que que Jabes pediu isso? Veja, a sequência de oração, da oração de Jabes é muito importante. Primeiro ele pede que Deus o faça uma bênção, não é? A gente aprendeu que quando Deus nos abençoa, nos abençoa para que nós sejamos uma bênção. Então ele diz, Senhor, me abençoa. E o segundo pedido que ele faz é, alargue as minhas fronteiras. Por que que Jabes estava pedindo isso? Porque ele não queria abençoar só as pessoas que estavam perto dele. Ele não queria abençoar só as pessoas da sua família. Jabes tinha uma noção missionária da bênção de Deus. Ele queria que as fronteiras dele fossem alargadas para que ele pudesse abençoar mais pessoas. Não esqueça que Jabes está aqui tentando mudar o destino que anunciavam para ele desde que ele era criança. E ele olha para Deus e diz, Senhor, eu quero ser uma bênção, mas eu quero ser uma bênção para muitas pessoas. E entenda uma coisa, a oração de Jabes foi uma oração de sucesso. Foi uma oração atendida por Deus. Porque um elemento que não existia na oração de Jabes, era o egoísmo. Jabes estava todo o tempo pensando, Senhor, eu quero ser uma bênção. E eu quero ser uma bênção para muitas pessoas. Por isso ele diz, alargue as minhas fronteiras. E Jabes que nasceu para causar dores para todas as pessoas. Ele agora pede a Deus que alargue as suas fronteiras. E nós vimos que Deus atendeu cada um dos pedidos de Jabes. Mas o segundo pedido que ele faz, alargue as minhas fronteiras. Bem, tem o próximo pedido. Depois de ele pedir, Senhor, abençoa-me. Aumenta as minhas terras ou alarga as minhas fronteiras. Jabes diz assim, que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. Algumas versões dizem assim, que a tua mão esteja sobre mim. Ora, como é que a gente entende esse trecho da oração de Jabes? Por que que ele pediu bênção? Ele pediu para Deus alargar as suas fronteiras. E agora ele diz que a tua mão esteja sobre mim. Sabe o que foi que Jabes percebeu? Que quando ele recebeu a bênção de Deus. Entendendo que tem que ser uma bênção. E quando Deus alargou as suas fronteiras. Jabes começou a entender o tamanho do desafio que ele tinha nas mãos. Porque ele percebeu que se a mão de Deus não estivesse com ele. Ele não conseguiria ser aquela bênção para tantas pessoas. Ou seja, Jabes entendeu. Que não adiantava apenas receber a bênção de Deus. Ele precisava que Deus estivesse com ele enquanto ele distribuiria aquelas bênçãos. E a oração de Jabes é muito profunda. Muito profunda. Porque o fato dele pedir que a mão de Deus esteja sobre ele. É um reconhecimento de quem ele era e de quem ele não era. Jabes entendia que a missão que Deus havia dado para ele. De abençoar muitas pessoas. Era muito maior do que ele mesmo. E você sabe que essa é a melhor posição que nós podemos ter diante de Deus. Quando você acha que você é preparado. Quando você acha que você pode fazer. Que você tem a habilitação para fazer. Quando você está cheio de si. Deus tem dificuldade de agir em você. Mas quando você reconhece. Que você é pequeno diante dos desafios que Deus colocou para você. Aí você está na posição exata. Para que Deus atue na sua vida. Por isso que Jabes disse que a tua mão esteja sobre mim. Talvez eu esteja falando para alguém agora. Que está se sentindo desafiado a ser uma bênção. Mas não sabe por onde começar. Nem sabe se consegue. Talvez você está me olhando agora e dizendo assim. Ah pastor. Como eu gostaria de usar as minhas habilidades. Para abençoar outras pessoas. Mas eu sou tímido. Eu sou tímida. Ou eu não sei falar bem em público. Ou eu nem sei o que fazer. Veja. Faça a oração de Jabes. Senhor que a tua mão esteja sobre mim. Porque se a mão de Deus estiver sobre você. Você vai conseguir abençoar outras pessoas. Mas Jabes faz mais um pedido. Vamos relembrar os pedidos que ele fez. Me abençoe. Alargue as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo. Guardando-me dos males. Agora vem o quarto pedido de Jabes. Que a tua mão me guarde do mal. Perceba que Jabes não está pedindo a Deus que dê forças a ele contra a tentação. Embora Jabes fosse tentado como todos os outros seres humanos são. Mas o grande desejo de Jabes não era se encontrar com a tentação e resistir a ela. Não era esse o grande desejo de Jabes. Ele queria de verdade era não se encontrar com a tentação. O que ele queria de verdade era não se encontrar com o mal. E aqui nós vemos mais um traço dessa personalidade espiritual de Jabes. Porque ele tinha a real noção de que quanto mais longe do mal ele estivesse, melhor seria para ele. Jabes talvez soubesse que ele não teria forças por si mesmo para resistir ao mal. Por isso ele diz, Senhor, me livra do mal. Não deixe que eu me encontre com o mal, Senhor. Eu quero andar sempre mais perto do bem do que do mal. Aqui tem uma lição muito importante para a gente. Infelizmente, alguns cristãos fazem uma oração diferente. Dizem assim, Senhor, até onde eu posso ir sem pecar? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, até onde eu posso ir em determinado assunto e não é pecado? Essa é uma pergunta muito errada e muito perigosa. Porque nós cristãos deveríamos ter a mesma vontade que Jabes tinha de andar longe do mal. Longe do mal. Se você sabe o que ele tenta, você tem que andar longe disso. Se você sabe aquilo que te leva ao pecado, se é uma pessoa, uma situação, uma substância, se você já identificou aquilo que mais te leva a pecar, você tem que andar longe disso. Pedir a Deus, Senhor, me livra do mal. Mas aqui a Bíblia tem uma conclusão para essa oração de Jabes. Quando a gente lê essa última frase aqui, a gente precisa entender que a oração mudou a perspectiva de vida de Jabes. Quando a Bíblia diz, Deus atendeu ao seu pedido, é porque Deus o abençoou, o tornou uma bênção. Deus aumentou as suas fronteiras. Deus, a mão de Deus estava com ele e Deus o guardou do mal. Só que tem mais um pedido aqui, você leu comigo, né? E livra-me de dores. Ele não queria ser aquele que causa dores. Não queria. Mas eu quero terminar falando sobre a primeira frase da história de Jabes. Porque ela descreve de maneira maravilhosa o que esse contato com Deus fez na vida dele. No versículo 9 diz, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Jabes tinha irmãos e os irmãos dele não receberam nomes relacionados à dor que tinham causado a sua mãe. Apenas Jabes. Então, a perspectiva da vida de Jabes era que ele fosse o irmão menos respeitado. A perspectiva que ele tinha é que ele seria o irmão mais desprezado. Mas a Bíblia diz que ele foi o mais respeitado da sua família. Mais respeitado entre os seus irmãos. E por que que Jabes foi tão respeitado? Porque ele pediu a Deus que o fizesse uma bênção. E Deus fez dele uma bênção para todas as pessoas, inclusive para a sua família. Você percebe que Jabes superou as expectativas que existiam a respeito dele. As expectativas sobre aquele menino era, vai causar dores para todo mundo. Mas o que Deus tinha para ele é, vai ser uma bênção para todo mundo. Amigo, amiga, você tem uma perspectiva ruim diante de você? Talvez você nasceu e desde criança você ouve que você não vai dar em nada? Que nada vai dar certo na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje Deus convida você para fazer a oração de Jabes. E a oração de Jabes é uma oração que amplia fronteiras. E que muda perspectivas. Escuta bem o que eu vou falar para você. Não existe nenhuma maldição que esteja sobre nós. Que Deus não possa transformar em bênçãos. Quando eu falo em maldição, eu estou falando de hereditariedade ruim. Eu estou falando, às vezes, de uma infância que foi muito dura, muito sofrida. E que te causou muitos traumas. Mas nenhuma dessas coisas do passado, que querem fazer o seu futuro ruim, resistem a uma vida que se entrega a Deus. Jabes poderia não ter orado. Ele poderia simplesmente ter aceitado o destino com o qual ele nasceu. Mas ele simplesmente disse assim, eu tenho um Deus que quebra perspectivas. Eu tenho um Deus que muda futuro. Eu tenho um Deus que muda a sorte. Você está olhando para mim e dizendo assim, pastor, isso não é para mim. Escuta o que eu estou te dizendo, é para você sim. Deus está falando para você, através da Bíblia, que Ele pode mudar a sua perspectiva de futuro. Você está preso agora, por causa de coisas ruins que você fez no passado. Deus pode mudar o seu futuro. Você está sofrendo agora por erros que cometeu no passado e você está sofrendo as consequências. Deus pode mudar o seu futuro. E a única coisa que você tem que fazer é o que Jabes fez. deixar de confiar em si mesmo e se entregar completamente a Deus. Estudar a sua palavra, orar a Deus, buscar comunhão com Ele. Porque Ele muda o seu futuro, Ele vai mudar a sua perspectiva. Por favor, não acredite na balela do inimigo de Deus, de que para você não tem mais jeito. Tem sim. Com Deus, sempre tem jeito. Eu quero orar por você agora. Orar para que Deus coloque no seu coração a oração de Jabes. Coloque no seu coração a certeza que Jabes tinha, de que Deus poderia mudar o seu futuro. E se você fizer isso, você vai ver que as coisas no futuro serão muito diferentes daquilo que você imaginava. Serão muito melhores do que você nunca imaginou. Querido Pai, obrigado pela história de Jabes, obrigado Senhor Deus por ter registrado o exemplo dele aqui na Bíblia Senhor. Obrigado Senhor Deus, porque nós podemos, a partir da história de Jabes, entender que o Senhor é o Deus que muda vidas, que muda perspectiva de futuro, que amplia fronteiras. É por isso Senhor, que nesse momento, nós queremos fazer a oração de Jabes. Senhor, nos abençoa, alarga as nossas fronteiras, que a Tua mão esteja sobre nós. Senhor, nos liberte do mal e nos livre das dores. Senhor, nós pedimos as bênçãos que o Senhor derramou sobre Jabes, hoje derramadas sobre a nossa vida. Por favor, nos ajuda a sermos bênção, Pai. E que a Tua mão nos guie até o dia de nos encontrarmos pessoalmente contigo. Nós pedimos tudo isso, não no nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.